Fala pessoal, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje irei abordar um pouco a polêmica da falta de adereços nazistas nos uniformes do jogo Battlefield. E vou aproveitar para abordar também outros exemplos como os dos kamikazes. Mas antes de entrar nesses assuntos polêmicos, eu gostaria de falar para vocês que eu falei no meu último vídeo, mas ficou na parte final e agora vou falar na parte inicial do vídeo. Galera, a partir da quinta-feira eu estarei presente na BGS, então qualquer pessoa que quiser me encontrar lá, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, dar um alô, qualquer outra coisa que for, eu estarei perambulando lá pela feira. Até inclusive vai ser minha primeira feira, então eu não faço ideia do que eu irei fazer lá. E se vocês me encontrarem por lá e quiserem falar alguma coisa, estarei lá para vocês para ouvir, para conversar, para seja o que for. Principalmente se o assunto for Battlefield, rapaz, eu gosto de conversar sobre Battlefield. A gente pode conversar sobre qualquer coisa, concordar e discordar no mesmo tom, não tem problema nenhum. Então galera, a partir da quinta-feira eu estarei na BGS, se vocês quiserem aparecer, serão muito bem-vindos. E que nem eu faço na minha live, todo mundo é bilingue, né? A gente fala português e várias besteiras. Ah sim, para quem não me conhece pessoalmente, eu provavelmente sou um abestado andando por lá com cara de retardado. Esse sou eu, Rinasho Wall. Prazer, é só você me ver. E provavelmente estarei com uma camisa também, que vai ser fácil para vocês saberem quem eu sou. Se vocês souberem e mesmo assim não quiserem falar comigo, tudo bem, eu sou retardado mesmo, galera. Bora falar dessa polêmica de não ter adereços nazistas nos uniformes do jogo Battlefield. Bora aproveitar para falar também dos kamikazes, que foi a última polêmica que surgiu envolvendo um assunto desse. Que foi quando o Temporia lançou um datamine lá, que a gente descobriu nos arquivos do jogo. Que um possível reforço do exército japonês seria uma bomba tripulada kamikaze. Bora começar pelos adereços nazistas. E cara, eu sei que isso é muito polêmico, porque essas tipos de discussões tentam polarizar demais. Ninguém consegue enxergar com objetividade isso aqui. Tem uma galera que vai achar que é frescura e ponto final. E tem outra galera que vai achar que, não sei, é assunto de direita e esquerda e é por isso. Até por causa da situação atual do Brasil é tudo isso, é esquerda e direita. Não é isso que eu vou falar aqui, guys. Vou falar algo até por um pouco de experiência própria, porque eu sim sou judeu. Então tem uma família que teve essa experiência. Meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, mas enfim, não entra o caso. A questão é que isso aí não é apenas frescura, isso não é apenas esquerda e direita. Isso é uma coisa real. Isso acontece ainda hoje em dia. Então tem vários outros pontos que tem que se levar em consideração. E não é uma área tão preta no branco como a gente imagina. Então, por favor, tenha uma mente aberta e procure não brigar nos comentários por causa disso. A gente tá aqui pra debater e discutir. Eu vou passar uma visão pra vocês, pra ver se quem não enxerga isso, pra enxergar com os outros uma outra perspectiva. Porque querendo ou não, o problema dessa situação toda de não ter adereço nazista são perspectivas diferentes. É como eu falei, alguns acham que é frescura, outros acham que é necessário, outros não estão nem aí e o jogo segue. Isso é tudo perspectiva. A que prevalece hoje na maior parte dos jogos de Segunda Guerra Mundial e etc. O que aborda esse assunto é deles não mostrarem mais adereços nazistas. Por que isso acontece em sua totalidade? O primeiro ponto é que tem toda uma nação que vai comprar esse jogo. E eu estou falando, claro e obviamente, lá da Alemanha. E quer queira, quer não, a maior parte dos alemães hoje em dia sentem vergonha por esse passado que houve na história deles, que foi o nazismo. E as empresas de jogos querem vender o seu jogo sem que ele passe por um tipo de polêmica como esta no ano de 2019, enfim, no ano que seja. Para eles evitarem isso e conseguirem vender seu jogo sem problema nenhum, é mais fácil eles tirarem os adereços nazistas. Não é só a Alemanha que proíbe este tipo de símbolo. Isso é um crime lá. Não é só a Alemanha. Tem vários outros países europeus que fazem esse tipo de proibição. Então é mais fácil para a empresa, para a indústria de jogos, simplesmente banir esse adereço também. E querendo ou não, ter esse tipo de adereços incentiva outras pessoas. Existem pessoas no mundo, ainda hoje, no dia de hoje, que você está assistindo esse vídeo, no ano de 2019, que acreditam no nazismo. Então pode ser que seja o próprio incentivo para esse tipo de pessoas. Eu sei que existem jogos tipo Wolfstein, que abordam uma realidade alternativa em que o nazismo ganhou e lá não tem problema de mostrar e tal. Sendo que no Wolfstein, por exemplo, fica bem claro que o nazismo é o vilão. A gente em todos os jogos luta contra aquele vilão. No jogo tipo Battlefield V, isso é bem mais subjetivo. Aquilo lá está apenas, como eu falei, adereço. Aquilo lá só está para mostrar que é bonito. Que aquilo existiu. É para mostrar um fato histórico. É diferente de ser um vilão de jogo em que a gente vai lutar o tempo todo contra. Não é essa a pegada que a gente tem no multiplayer do Battlefield V. É completamente diferente. Está ali só para aparecer. E é justamente esse tipo de coisa que os desenvolvedores hoje em dia estão tentando evitar. Que seja algo só para aparecer. Se não vai acrescentar nada para o enredo do jogo, não vai acrescentar nada para a história, então que não tenha. Porque como eu falei, pode ser incentivo para essas pessoas. E aí, eu sei que fica a cargo de cada um. Mas eu acredito que esse é o lado certo que a gente deve seguir. Que é bastante parecido com o problema do Temporial. Na verdade, não é o problema do Temporial não. Porque o Temporial faz um trabalho muito legal, mas é o problema de acreditar em tudo que o Temporial lança. Recentemente houve uma polêmica em que o Temporial descobriu nos arquivos de jogos e lançou como notícia que um possível reforço do exército japonês seria uma bomba tripulada. Ou seja, seria uma bomba que uma pessoa ia dirigir e ia se explodir. Os famosos kamikazes. Todo mundo sabe que os kamikazes aconteceram de verdade na Segunda Guerra Mundial. O que pouca gente sabe aqui deste lado do mar, aqui no Brasil principalmente, é que kamikazes lá no Japão é um assunto bastante polêmico. Hoje em dia é algo visto como vergonhoso. Na época não era. Era um ato horroroso, o exército incentivava. Mas hoje em dia já não é tão assim. Isso é como se fosse uma mancha na história dos japoneses. Eles não gostam de ser lembrados com a história dos kamikazes. Assim como a Alemanha não gosta de ser lembrada com a história do nazismo e do Hitler. Eles não gostam de ser lembrados por conta disso. Isso é bem ruim para toda uma nação. Por isso, houve toda uma polêmica. Os japoneses, a comunidade japonesa começou a se envolver bastante. Queria saber da DICE se isso era verdade ou não. Tanto é que a DICE foi muito rápida em negar. Não, não teremos reforço kamikaze no jogo. Isso fica para dois avisos. O primeiro é que não dá para acreditar em tudo que for minerado. Porque, assim, mineração de dados não é uma ciência exata. Não é tudo que vai ser descoberto nos arquivos do jogo. Quer dizer que vai chegar no jogo. Porque, por exemplo, eu sou desenvolvedor. Eu sei que meus códigos que eu desenvolvo, eu deixo muito lixo para trás. Às vezes eu esqueço esse lixo para trás, esse código para trás. Às vezes eu deixo lá porque eu penso que em algum momento eu vou usar. Eu nunca uso, mas, enfim, eu sempre deixo. Às vezes as coisas ficam pelo meio do caminho mesmo. A gente pensa uma ideia e depois muda e aquele parte do código ficou. Isso acontece também nos jogos. Os jogos, eles tentam criar algo, eles pensam em algo, eles chegam até a fazer algo. Mas, de repente, no meio do caminho eles veem que tem outra ideia melhor e eles abandonam aquela. É por esse mesmo motivo que eu não noticio todos os dados minerados que ele solta. Porque é muito nocivo. Criam uma esperança em vocês e, às vezes, essa esperança não se concretiza. E aí vocês ficam frustrados e acabam achando que aquela esperança, aquela possível conteúdo ia chegar e não chegou e acaba frustrando vocês. E aí vocês acabam descontando no jogo, dizendo que o jogo é um lixo, etc e tal. Mas não é bem assim, é um dado minerado. Enfim, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que, guys, a gente não tem uma situação assim aqui no Brasil. Eu acho que o mais perto disso seria dizer que a gente idolatra a Suzane von Richthofen. Mas aí, é claro que é um exemplo esdrúxulo. Mas imagina se a Suzane von Richthofen tivesse criado um culto e que esse culto tivesse um símbolo. E aí, por algum motivo, ela tivesse matado muita gente aqui no Brasil. E aí, tudo acabou, passou os anos. E aí, o pessoal vai criar uma história do Brasil e vai ficar usando esse símbolo e lembrando da Suzane como se ela fosse algo legal. Não é, né, gente? Não seria nem um pouco legal. Pra muita gente, porque muita gente morreu. E, enfim, pra gente seria algo vergonhoso. Digamos assim, pras gerações futuras. E a gente, definitivamente, não ia gostar de ser lembrado desse gênero. Mas, enfim, eu sei que eu dei um exemplo bem esdrúxulo, mas é só pra ter algo comparativo, que aqui no Brasil a gente tem muito. A gente não tem muito. E é a mesma coisa que a Alemanha tem que passar e outros países na Europa. E assim como a japonesa, recentemente, passou com os casos dos kamikazes. Então, isso tudo, às vezes, é empatia. Isso não é só uma questão política de esquerda e direita. Não, é empatia com as outras pessoas. Eu sei que na Segunda Guerra Mundial existiu isso. Eu sei que isso afetou vidas de milhões e milhões de pessoas. Mas, mesmo assim, hoje em dia não é algo legal de ficar retratando isso como algo bonito ou legal. Ou botar no jogo só porque existiu pra... Não sei, pra talvez seja gatilho pra certas pessoas fazerem outras coisas. Eu não sei, não sei. Não tem uma ciência exata pra isso. Até porque a gente sabe, já tá acostumado a levar a culpa por algum atentado ou coisa do gênero. E aí, põe as culpas nos jogos. E a gente sabe que os gatilhos não são necessariamente por violência em si. Mas, eu me perdoe quem não concorde comigo. Mas eu sou da equipe em que concorda de não ter mais esse tipo de coisas em jogos. E a gente tá vendo isso. Eu prefiro que isso fique mais no passado mesmo. Porque eu acho que é o mais correto. A gente ter bola pra frente e te retratar de outros modos. Assim como ter, por exemplo, mulheres nos jogos de Segunda Guerra Mundial. Pra mim, não faz diferença nenhuma. Mas é claro que muita gente faz porque queriam mais fidelidade histórica no jogo com o Battlefield. E ter mulheres que não participaram tanto no front não é tão fielmente histórico como as pessoas esperam que seja. Pra mim, não faz diferença. Mas eu também não vou entrar nessa questão. Eu acredito que sim. Nesse caso, eu acho que a DICE foi um pouco política mesmo. Foi querer ser inclusiva. Não acho um negócio que seja ruim. Não estou longe disso. Como eu falei, não ligo tanto. Mas tem uma grande parte da parceira do pessoal que joga que liga. Mas convenhamos que o Battlefield nunca foi um jogo historicamente fiel. Ele sempre retratou no máximo lugares. Mas a sua história nunca foi realmente uma batalha. O que eu quero dizer com isso. Que a gente pode até jogar o Mahabit. Mas eles não vão retratar o Mahabit como ela realmente foi. Sabe? Então, por quê? Porque no jogo a gente pode ganhar sendo do time do eixo. Ou a gente pode empatar a partida. Enfim, é isso que eu quero dizer. Guys, eu sei que isso é bem polêmico. Muita gente vai concordar, discordar. Vai criar confusão nos comentários. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham. E eu espero não ouvir tantos comentários. Ah, isso é frescura! Se eu ouvir comentários assim, eu sei que o cara não ficou até o final do vídeo. Mas eu espero não ouvir. Eu espero que a gente consiga debater de uma forma mais inteligente. Do que só diminuir por algo tão simples. Ah, isso é frescura! Não é... São simples assim, guys. Mas espero ouvir de vocês, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, dessa discussão que tivemos aqui, deixa o like. Se você não gostou e não concorda de jeito nenhum, deixa o dislike. Inclusive, eu acho que vai ter bastante dislike. Porque o que eu tentei passar aqui não é algo que todo mundo gosta de ouvir. Que é... É frescura! Enfim. Deixo na mão de vocês agora. Beleza? Eu me chamo Frescura War. Eu fico por aqui. E a gente se encontra nos campos de batalha. E talvez na BGS também, viu? Valeu! Tchau, tchau!